Fala aí galera do YouTube, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Bom, eu estou sumindo aqui nos vídeos aqui com a minha voz Mas eu estou voltando aqui, tá bom gente? Então hoje a gente vai coletar um item da Caçada Nacional no nível 17 Mas tem um porém, gente, me desculpem Só que todas as vezes que eu ia começar a gravar Eu já estava já na metade já da Caçada Nacional do nível 17 E eu estava indo com a Alex Que foi, que eu não lembro que me pediu Mas o comentário vai estar aparecendo aí na tela Tá bom? E me pediu pra ir com a Alex e com qualquer prancha Então vamos lá E essa prancha, gente, que eu vou ir É uma prancha que eu nunca comprei no jogo E eu vou estar comprando agora aqui com vocês, tá bom gente? Então vamos lá Eu vou coletar esses dois últimos, gente Mas vamos jogar um pouquinho, mais um pouquinho Que tá pro vídeo não ficar muito pequeno também, tá gente? E também eu vou estar comprando um Ninho de Gorouza aqui com vocês Vamos aqui então com a Alex E essa prancha, gente, é Teleporter Porque, gente, eu tô muito feliz Porque a minha... É a primeira vez que eu vou comprar Porque, claro, eu já perdi no progresso Mas essa é a primeira vez que eu vou comprar a Teleporter Então eu tô muito feliz Então vamos adquirir ela aqui Vamos comprar ela E, gente, se você já tá gostando Deixa o like aí Se inscreve no canal, tá gente? Se você é novo Se você é novo, que esse vídeo Um dos vídeos que eu trago aqui pro meu canal Esse e outros É muito legal, tá bom? Então vamos lá, gente Olha que legal Eu comprei a Teleporter Vamos lá, tá gente? Gente, eu tô muito feliz que eu comprei a Teleporter Gente, deixa nos comentários aí Se vocês têm Olha que maneiro Ela Teleporta aqui no foguete Que legal Ih, eu gostei Ó, gente, deixa nos comentários Que você tem a Teleporter aí, tá gente? Deixa nos comentários Que eu vou tá aí Eu vou tá aí É, vendo aí Que vocês comentarem, tá bom? Ih, caraca Que maneiro usar a Teleporter Gente, é muito legal É muito, mas muito legal E olha Eu comprei que é um Howard E gente, também Deixa nos comentários Se vocês também já conseguiram Comprar já o Alexandre Tá? Porque eu vou tá aqui Comprando aqui com vocês Tá bom, gente? No fim desse vídeo Eu vou tá comprando ele, tá? Ele também foi no mini gameplay Com ele Gente É... Eu achei Eu achei Tipo assim A atualização de Paris Acabar aí E também A próxima Eu acho que Já tá na cara Já que a próxima Vai ser Das Olimpíadas de Tóquio Até que falta Algum dia Só pras Olimpíadas de Tóquio Eu começar E eu acho que A próxima atualização Vai ser de Tóquio Tá bom, gente? Eu acho que vai ser Não tenho certeza, tá? Na vida real Vai ser mesmo Em breve Vai ser Olimpíadas de Tóquio E no jogo aqui Eu não tenho certeza Se vai ser A próxima atualização mesmo Tá bom, gente? E uma coisa que eu achei legal É que quando você ativa A prancha E você tá no foguete E você Quando tá baixando Pus lados com o foguete Você teletransporta também Eu achei muito maneiro Uma complicadinha Só isso Que temos ali Pra poder fazer Eu não vou coletar Os índices Da As torriências Que Que É Eu vou coletar Na próxima Caçada Tuzional Que eu Não me lembro Que eu Não vou fazer Mas já Tá tudo certinho Já Pra quem vai ser Já Tá bom, gente? Gente, antigamente Tinha uns bugs Que dava pra poder Fazer com a teleporter Eu não sei se hoje Ainda dá pra ver Dá pra poder fazer Mas tinha vários bugs Com a teleporter Que dava pra poder fazer Meu Deus Bom, gente Eu vou morrer aqui Se você tem nada Só pra isso aqui Eu vou morrer Aí a gente Vai lá Fazer Eu ganhei Com Um Menino Que é o Alexandre E bom, gente Eu Quando O Alexandre Vem Com Menino Vigoroso Eu achei Muito legal De Ele Tá Vindo Pra Nossa Versão Porque Isso Abre Mais Portas Pra Coisas Não Só Da Versão Chinesa Vem Pra A gente Mas Também Personagens Pra Vocês Entenderam Vamos Coletar Aqui Nosso Prêmio Não Vou Coletar Depois Gente Achei Muito Maneiro Só Talvez Eu Sentei Que Eles Botaram Da Pouco Coleto O Resto Tem Pegar Aqui Cadê Um Plet 210 000 Cadê Aqui Vamos Comprar Ele Aqui Tá Bom Gente Eu Sei O que Pediu Alexandre A famosa Frase Quando Comprar Um Personagem Desbloqueia Um Também Tá E Depois Gente A gente Vai Estar Comprando A Parkour Tá Bom Um Tá Dicionando Aqui A Pente Palete Então Vamos Aqui Gente Eu Gostei Muito De Eu Gostei Muito Eu Gostei Muito Dessa Atualização O Remix Eu Gostei Muito Também Eu Achei Muito Maneiro Do jeito Que Eles Botaram Gostei Muito Mesmo Gente Não Sei Se Vocês Perceberam Mas A Ficha Que A Gente Coleta Que A Torre E Ela Não Só Na Torre E Mas Também A Letra Significa Eu Acho Que Significa A Letra A Letra A Que A Letra Do Alexandre Não Sei se Vocês Perceberam Isso Mas Eu Acho Que É Sabia Ó Gente Deixem Nos Comentários Também Se Vocês Também Já Compraram Já O Alexandre Tá Gente Deixem Nos Comentários Aí Tá Bom E Gente É Eu vou Estar Deixando Um aviso Sobre os Vídeos De Caçadas Sazonais Tá Eu Vou Estar Deixando Um aviso Então Ele Vai Estar Um Comentário Fixado Pra Vocês Verem Aí Tá Bom Se Não Tiver Nos Comentários Fixados Pode Estar Também Na Descrição Ou Nos Dois Lugares Gente Peguei Uma Caixa Dourada Que Legal Gente Eu tenho animação Que Fiquei Feliz Agora De Ter Conseguido Pegar A Caixa Dourada É Muito Raro De Conseguir Se Achar Mas Ainda Mas Eu só Consegui Achar Hoje Porque Hoje É Sexta Feira Fabulosa Né Gente Bom Gente Eu vou Só terminar De Mas Eu vou Estar Gravando Mais Vídeos Aqui Tá Bom Gente Então Esse Foi o Vídeo Espero Muito Que Vocês Têm Gostado Que Eu também Fiquei Feliz De Ter Conseguido Comprar O Alexandre E Também A Teleport Tá Gente Então Deixe Tchau